Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Lestai, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, galera, trazendo uma informação para vocês sobre MapleStore 2. Para quem acompanha aqui no canal sabe que desde o ano passado a gente vem falando sobre o MapleStore 2, que está chegando, que está sendo desenvolvido, que será lançado e nunca chega esse jogo, né? Pois bem, agora a desenvolvedora liberou esse trailer que vocês estão vendo aí, onde eles colocam uma nova boss fazendo parte do jogo. E também eles falaram que tem duas classes que estão em desenvolvimento ainda para colocar dentro do jogo ainda. Essas classes têm uma base aí em Dawn Knight e Thunder Breaker. Eu não sei como que funcionam essas classes porque ainda não foi divulgado nenhum trailer sobre isso. Eu posso até trazer mais para frente para vocês, mas provavelmente vai ser aí uma quantidade boa de classes dentro de MapleStore 2. Se você jogou o MapleStore, que era servidor da Level Up aqui no Brasil há um bom tempo atrás, praticamente você vai se identificar bastante com esse jogo. Porém, em 3D, como vocês sabem, já falei aqui no canal, o jogo é em 3D, anime, mais divertido, e pode ser que seja diferente aí no estilo de jogo de quem jogava o MapleStore 1, ok? Agora, galera, é o seguinte, há muito tempo a gente tem falado já do jogo, e ainda o ano passado, o final do ano passado, eles colocaram uma nova classe chamada Rune Blader, que praticamente faz parte aí agora do MapleStore 2 lá na China e na Coreia. Nós vamos ficar na espera, então, de saber qual será a publisher do Ocidente, se virar pela Nexon, se virar por outra empresa, ou se aqui no Brasil também, a Level Up vai entrar nessa corrida aí para pegar o MapleStore 2. O que vocês acham sobre isso? Deixem aí nos comentários falando se vocês estão aguardando o MapleStore 2. As últimas notícias que saíram foram essas, a gente não tem muitas informações, nada sobre o gameplay, nada sobre o jogo ainda, e nada sobre essas novas classes. Somente a informação que está em desenvolvimento ainda, beleza? Então, vamos aguardar, vamos ter paciência aí com a Nexon, com a desenvolvedora, e vamos aguardar também o lançamento, o anúncio, né, da publisher ocidental para a MapleStore 2. Então, é isso aí, pessoal. Essa era a notícia que eu tinha para dar para vocês sobre o jogo. Espero que vocês tenham curtido, deixem aquele like aí para ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais que estão aí na descrição. Um forte abraço para vocês e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho